Isso é péssimo Vou matar todo mundo Nem ele sabe Sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Billy E hoje nós vamos estar continuando o Dead Space 2 aqui Onde a gente parou E vamos nessa Não sei se é no final, porque cada vez que eu acho que tá no final, eu não tá no final Mas vamos nessa E aí Será que agora vai sendo humano o inimigo Ou vai ter os bichos ainda Onde que eles estão indo? Caramba Vou ficar aqui Meu Deus, já fui Acertou ainda Onde que eles estão? Onde que eles estão? Eu vou estourar lá no... Estourei tudo, assim que é bom Meu Deus Morre E agora? Mais coisa lá Espera aí Não vai parar de vir Ah, aqui Sabia que uma hora eu ia ter que fazer isso Vou embora Meu Deus Fazer o que aqui? Ainda bem que salvou aqui Se tem alguma coisa Dois remédinhos, só Eu vou correr pra onde, velho? Ah, tem que fugir daqui, será? Ah, capaz que eles não vão ver que eu tô aqui Ah, sai na outra sala Vamos devagarinho Não sei se o barulho vai fazer alguma coisa Acho que não Vamos salvar primeiro O que isso aqui vai fazer? Ah, vai vir os bichos daí Deve ser ver isso pra mim Ah, esse Fiji tá aqui Eu sou obrigado a botar de volta Senão eu não vou conseguir sair daqui Conseguir passar, né? Meu Deus Coloca isso aí de volta Inferno de tampo Ah, não precisa Mas se eu quiser colocar de volta Ah, não dá É, eu fiz a minha própria Nossa senhora Ah, aquele bicho chato Vem aqui, vem Ele vai vir aqui? Eles tão subindo, velho Eles tão indo pra esfinge Não posso esquecer que eles conseguem pular aqui dentro Acabou a munição Nessa Acho que dá pra morrer ainda Aqui, ó Um inferno Só nojento Ah, não tem velho Isso é péssimo Vou matar todo mundo Nem ele sabe Tá aqui pra me lascar ainda Encher mais o saco ainda Onde é que eu tenho que ir? Aqui Vou deixar nada pra trás Já não tem muito Oxe, o que é isso aqui? Tá O que é que tem aqui? Será que tem a esfinge que tá aqui? Não sei Isso aqui tem um save ali Isso aqui não importa Ah, eles tão fabricando um monte de esfinge aqui, velho Que bando de boa Vou salvar, né? Boa não sou Fica aí, ó Tá, o objetivo é aqui Deixa eu ir pro outro lado Deixa eu ver como é que tá o inventário Como sempre Ah, meu Deus Muita gente, cara O quinto, vai Carrega Devia ter matado aquele bicho lá Ele faz mais Não adianta de nada Nojento Tá louco Morra pra praga E agora? Só dou uma loja de novo Não para mais de aparecer Aqui é um esfinge Um protótipo, acho, talvez Mais um áudio Mais um áudio Mais um áudio Próxima loja eu tenho que comprar tudo o que eu consegui, velho Sem nada Só tenho um remédio Já vou usar, já Aqui pra lá Ah, tem uma máquina de Núcleos aqui Ah, aqui tem mais um Vai dar bom, vai dar bom Os núcleos tem 4, vou usar um aqui Ah, me dá munição, cara É médio, importante Dinheiro não é tanto Não é tanto Só um, velho Putz Aí forçou, né? Puda mãe Ah, não me deu nada ainda Beleza, né? Beleza, né? Vamos gastar mais o que aqui Deixa eu ver o Não, é isso aqui, né? Já tá com o máximo Já É Mais energia Deixa eu melhorar as armas agora Nossa, não tem nada, velho Recarga Segundário Segundário não me interessa Mas tem que chegar no Ver a arma Velocidade Deixar um de Reserva Muito pouco Módulo É Muita arma Só faltou uma loja, né? Ah, não Tava de brincadeira Estão preparados? Mais um 15 minutos aqui Tá cheio Dessas praga Tem 4 bala E vai ser a primeira E vai ser a primeira Não é essa aí Beleza, então fica aí Beleza, então fica aí Eu já tomou já Ai, corre Meu Deus Demônio Morra, praga Morra, praga Tá louco Como é que salvar aqui Como é que salvar aqui, velho? Nossa Bom que não tem save, né? Se eu morrer já era Vem Sai, sai, sai Deixa eu carregar meu mordo Não dá pra chutar o berreiro Ele não tava ali, não Vem aqui, vem Fui Merda Que mais, será? É mais que ferrou Dá, mãe Salve mais um remédio Não tem outro Ah, vai ser muito fácil, né? Tentar pegar um novo E trazido já Que porcaria Pronto Não vou passar por aqui Porque diminui a velocidade Ah, tem aqueles bichos aqui Tem um aqui Que dá pra escutar Certo Que dá E aí É, ó É, ó Save, velho Uff Que faz isso Posso duas lojas, velho Estoura tudo, bota um dinamite. Ah, que estão construindo ela. Hum, acho que se eu parar aqui, acho que ele vai me picar no meio, né? Ai, morri. Bosta. Vou ficar desse lado aqui. Deu que vim da direita, eu consigo ver. Pegar a serra, pegar a serra que é mais vantagem. Pronto. Eu consegui usar o... Aquela paradinha, acho que dá. Isso aqui é onde, velho? Ai, meu Deus. Isso aqui dá uma volta. Consigo usar o bagulho aqui. Consigo, ó. Só tinha um. Que merda. Tem que esperar agora. Regoja. Ai, meu Deus. Corre. Vou morrer. Meio baixo de lá. Meu Deus. Estou ferrado. Corre. Aqui, sua bosta. Não tem mais. Mais algum? Carregar tudo que eu tenho. Usar a serra ainda. Esperar carregar tudo. Sou inteligente dessa vez. Não vou conseguir direto, cara. Vou ter que ir mais uma... Mais um lance ali ainda. Ai, carrega isso aí logo. Não tem nada, velho. Ai, carregou tudo. Vamos nessa. Ai, não. Tu não, tu não, tu não. Se vir só vocês vai ser de boa. Não tira. Não vou a escar, né? Acabou. Se vir na corrida aí vai dar merda. Tamo ali, ó. Deixar carregar tudo. Não vou ser bobo, não. Carregar tudo. Aí. Ai, meu Deus. Acabou. Acabou. Ah, preciso de uma loja, velho. Vou gastar esse dinheiro tudo, velho. Tô cansado. Nossa. Se não tiver save aqui, aí tô ferrado. Vou perder essa parada aí, pelo jeito. Hum, eu vou ter que voltar. Que bosta, velho. Aí sim, né? Não é essa, né? Pode parar. Pra que eu fiz isso? Ah, vai descer uma parada. Ah, entendi. Entendi. Show. Eu podia carregar esse negócio tudo numa vez, né? Ah, não é isso? 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 Tá bom demais, né? Vambora daqui. Ah, preciso de uma loja. Que p*** é essa? Tem um save. Que importa. Ah, os bichos que tão indo pra esfinge. Mas que escudo pesado, hein? Ah, tá estragado. Tá de sacanagem. Ah, daí é f***, né? Salvar. Fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não tem coisa. E eu vejo vocês no próximo episódio. Se você gostou, já deixa ele aqui aí. Comenta, compartilha. Se não gostou também, pode deixar o dislike. Não tem problema. Se você é novo aqui no canal e gostou do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixa o like. É tudo de graça. Me ajuda muito. Não esquece de ativar o sininho também. Pra receber os vídeos. E é isso. Não esquece de beber água. Principalmente se você passar muito tempo na frente do PC. Eu ando trabalhando. E não esquece de ler alguma coisa também. Independente do que seja. Não sei andar no PC ou celular. Tá valendo. É isso aí. Valeu. E valeu. E valeu.